A CIDADE NO BRASIL 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 Embora as ilustrações desse livro Não sejam bonito Mas quis ilustrar também um dos poemas Que eu falo nesse poema Nesse livro E então estou neste momento a fazer este patro Que me está a dar um gozo muito grande Aqui no ateliê Eu conheço esta pessoa Mas esta pessoa não é da tua pessoa Não, esta pessoa é do meu pai E é uma pessoa que... Henrique Morato H Morato Artisticamente H Morato Como ser humano A gente é o Henrique É um quadro muito bonito Não é um quadro É um quadro e não é um quadro Consegues misturar quadro e escultura É quadro e escultura Ele foi todo esculpido e pintado É sim senhor E é uma musa inspiradora que eu tenho aqui Porque Fernando Pessoa Inspira tanto E também me inspira a pintar E as obras do meu pai também me ajudam a pintar